Oi, pessoal! E a Copa do Mundo já começou. E exatamente essa semana. E o canal Linha Ecológica não poderia ficar de fora, né, gente? Primeiro, porque eu amo o futebol. Segundo, porque eu amo sustentabilidade. E você deve estar se perguntando, Ilka, mas o que futebol tem a ver com sustentabilidade? Tudo, gente, porque o meio ambiente é a base de tudo, né? Então, toda quinta-feira estarei aqui compartilhando com vocês boas práticas sustentáveis no mundo do futebol. E quem vai me ajudar é uma amiga muito especial, que a Jéssica Rosani, que além de manjar muito de futebol, conhece muito de sustentabilidade. Mas, para a gente já começar a aquecer, gente, porque a Copa do Mundo está aí, ativa, fervorosa, vamos para a dica dessa semana. Vocês sabiam que os oito estádios que foram construídos para sediar os jogos aí da Copa do Mundo do Catar, eles foram feitos com materiais reciclados de demolição de estádios antigos? Fora isso, gente, eles reduziram e reaproveitaram a água e a energia. Bacana, né, gente? Mas o Catar também tem algumas oportunidades, como garantir as condições de trabalho, né, gente, dos trabalhadores, não só no futebol, na construção civil, mas de diversas áreas. E também o bom uso desses estádios quando terminar a Copa do Mundo, né, gente? para realmente garantir aí uma Copa do Mundo sustentável, respeitosa para com a sociedade e para com o meio ambiente. É isso. Gostou? Fica ligado, semana que vem tem mais. E é isso, gente. Bora refletir as nossas atitudes, reduzir o nosso consumo, reutilizar e reciclar. Fui. Tchau.